Oi galera, tudo bem? Estamos indo em direção para a neve. Fala galera, hoje é dia de aventura, previsão de neve na Serra Clarenense. Então, abasteci o carro, carregamos nossos mantimentos e estamos subindo a estrada agora a BR-282 com chuva, porque com neve tem que chover um pouco também, né? E vamos ver se a gente consegue ver a primeira neve do Miguel, que eu acredito que seja talvez a última do ano. Então, bora? Yee-haw! Olha que a neve, a neve vai no porra! Eba! Chegamos! Homem do céu, é longe! Chegamos finalmente em Urubici. Achei de carro 4x4, já passamos por alguns que cumprimentaram a gente, só que a gente não sabe quem que é, né? Mas tem bastante carro 4x4, passou uma Raylux preta com barraca de teto. Eu já vi aquele carro, mas não sei quem é. E agora, primeira parada, posto, xixi. Gente, amiga, diversos modelos de previsão de tempo, meteorológicos, apontam neve. Mas os que eu tenho acesso, é pouquíssimo lugar que vai dar neve. E pelo que eu consegui ver assim, o foco foi Urubici e Bom Jardim. Aí falei com o nosso amigo Sepa, Paulo Sepa, um abraço, meu querido, meteorologista, o cara fera. Ele passou pra mim, vim pra cá, pra região do Mundo Novo, Mericó. Regiões acima de 1.300 metros de altitude. E a possibilidade de nevar seria maior. Então, estamos subindo. Tá uma obra grande aqui na estrada. Agora não saiu do trecho das obras, mas tinha muito desfios e tal. E o tempo tá bem fechadinho. Estamos dirigindo para a região do Mundo Novo, daqui uns 10 minutos chegamos lá. Tomara que aconteça esse fenômeno para o senhor Miguel ver. Tá animado, Miguel? Tô. Se não der, vai ficar triste, né? Cansado. Gente, amiga, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Tirei, não sei o que é que eu tirei. Trochado, não. Ok. Ó, nós estamos... Agora não. Para. Nós estamos a 1.354 metros de altitude. A previsão é para nevar acima de 1.300. E nós estamos aqui bem na entrada da Chateau do Vale, pousada Vale da Neblina, do nosso amigo Diego. Mas, eu vou tocar. Eu vou em direção a Pericó. Aquela região é mais propícia a nevar. Pericó, Geraraca, Bom Jardim. Então, vou tocar. Tá... A sensação agora... Calma aí que é tudo com a mão só, gente, amiga. Aqui. Agora está a 2 graus. 4 graus com sensação de 2. Então, tem que baixar um pouquinho mais. Mas, de acordo com o Google, daqui a uma hora vai a 3 graus e a precisão de pressão de neve até 2 graus. Então, nós vamos seguir um pouco mais à frente, tá? Se isso der certo, vamos encontrar a família do Rodrigo, que está vindo de Criciúma, para a gente se encontrar nessa aventura. Bora. 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 Bora, galera. Quando que chega na neve, eu acelero. Aí, loucona. Uhul. Tá, tira. E aí, meu amostro. Galera, esquecemos de gravar aqui que a gente encontrou nossos amigos, o Rodrigo, a Gilmara e a Isadora. E a gente fez um lanchinho ali também. Estamos aqui em Bom Jardim. Estamos chegando... É, já estamos em Bom Jardim já. Estamos indo em direção ao Campo em Roça Velha. Que parece que está nevando lá. Consegui contato com o seu Paulo Serpa, ele está em São Joaquim. E disse que a noite, a partir das 8 da noite, é que a neve deve chegar e... Com bastante probabilidade. Mas como nós estamos perto de Bom Jardim, falta 30 minutos. 30 km, na verdade. E parece que está nevando lá. Então, nós vamos dar um pulo lá para ver se a gente vê a neve caindo. O Miguel nunca viu neve. A gente já teve oportunidade de ver, mas eu gostaria de ver ela caindo. Ver a neve caindo. Tá bom? Vamos lá que eu estou dirigindo. Está animado, Miguel? Uhul! Pirulito! Estamos caçando, pessoal! Gente, amiga! Já achamos os vídeos que estava nevando lá no Campo. Já tem vídeo que está nevando no Mirante, na sede do Rastro. E nós estamos voltando agora para o Mirante. Porque ele tem uma região que abrange bastante espaço ali para nevar. Então nós estamos há 17 minutos aí. Então vamos voltando um pedacinho. E vamos lá! Positivo! Estou gravando vocês aqui na minha frente, falando com o pessoal. Nós estamos caçando a neve. Vamos achar! Vamos achar! Neto! Bora caçar neve! Não! Vamos achar! Vamos achar! Pois não ainda! Olha aí! Miguel! Miguel! Olha aqui na roupa do pai! Olha aqui! Olha no braço do pai aqui! Olha na blusa ali! Olha ali! Está nevando! É pouquinho! Mas já está valendo, né, filho? Que legal! Olha que legal! Está bonito! Eu vou virar aqui! Que legal! Está bonito! Está vendo, filho? Que legal! Olha! Caiu um grande aqui! Mauro aqui! O Mauro caiu um grande aqui! Deixa eu te filmar! Oh! Está nevando um monte! Olha pro pai! Que legal! Que legal! Que lindo! Que legal! Que legal! Finalmente vi uma neve cair, né, Gilmara? Olha! Que legal! Que legal! Gente, amiga! Não sei se a câmera vai pegar agora! Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá! Pra caminhonete! Olha lá! Olha pra cá! Olha! Olha pra cá! Ei! Rodrigo! Tu é um pé quente! Pé quente! Tu é um pé quente, cara! Que legal! Meu chapéu! Ah! Não falei pra vocês! Esse é o Rodrigo! Que foco! A Gilmara! E a Isa! Olha só! Ah! Só falei pra vocês e não mostrei! Olha aí! Que legal! Olha só! Que legal! Vou mostrar aqui a totóia pegando neve! Que legal! Que massa, filho! Que legal, filho! Tá caindo neve! Tá caindo neve! Tá caindo neve! Sim! Oi, teu capítulo tá ficando toda branca! Hã? Ta toquinha tá ficando branca! Que legal! Cara! Não tem vento, cara! Que delícia! Tá gostoso! Que legal Ô Neto, vem Agora é chuva congelada, né? Já tá caindo chuva de novo Ó Voltei pro carro porque tá muito frio Gente, tá muito gelado Meu pé tava congelado Tá congelando assim, só o pé pelo menos Daí eu voltei pro carro, troquei a meia Botei uma meia mais quentinha e coloquei uma sacola E botei a bota Porque a minha bota tá furada Aí não corre risco de molhar a meia E o pé ficar gelado E aí o Miguel já tá comendo Mais uma coisinha aqui E aqui o para-brisa tá Vindo caindo os floquinhos aqui Uma chuva congelada, né? Não sei se dá pra ver aí da câmera Acho que tem um gelo Não é, não vai nem um gelinho Eu quero essa Carolina Tá todo molhado Tá cagado de frio Pô, que nevastica que deu forte agora, né? Deu um trecho bom agora, que legal Gente, amiga, tá frio Tomar um café, Bruno Miguel fazer um lanchinho Vou mostrar pra vocês E aqui fora não para de nevar Olha só Engrossou, olha só que legal Olha lá Show de bola Tomando café Pô, a neve fica indo lá fora Muito chique Vou ver a neve Vou ir laver a neve Vou ir laver a mãe Lá no poste lá Lá no poste lá Lá no poste sim Há muitos postes aqui Tô me sentindo nos Alpes suíços Nevando lá fora E a gente aqui dentro No restaurante O livro que o Miguel pegou Olha aí meu pinguim Vai desenhar O que tu vai desenhar aí hoje? Tirar a louvinha? Vou desenhar O que são esses, Miguel? Esse aqui é eu Esse aqui é você E esse aqui é o neto Ah, muito bem E aí outra coisa aqui é tarde Outro desenho? Vamos ver Fala aí quem são esses aqui Esse aqui é o pai dirigindo E esse aqui é o Miguel A mãe tá escondida Ah, tá escondida Galera, acho que agora não nevam mais ali no mirante, né? Gente, amiga Tem previsão ainda de nevar Agora voltou a chover E só vai nevar se tiver chuva, eu acredito Pode ser que neve mais Mas não sei se vai nevar muito, muito Mas tá frio E nós estamos com duas crianças, né? E chegou mais um casal que vai descer com a gente Nós estamos indo pra tanto sapé da serra Oh, que saudade Encontrar nosso amigo Mercilo E agora começamos a descer a famosa serra do Rio do Rastro Quase zero grau de temperatura Bora pra essa aventura pra gente? Aventura gelada Ela não gelou pra caramba Estou tremendo Duas tremendo aí, Miguel? É Tá com duas tocas, né, Miguel? Tá Tá com duas tocas agora Ah, tu tirou? Olha, eu tinha colocado duas toquinhas pra aqui, cara E agora? Mãe, tu vai colocar se tá dirigindo ainda? Tá quentinho? Tá Pé tá quentinho? Sim Tá bom Tá quente agora Isso me interessa Bora descer as 284 fundos Bora pra estante se a pé da serra Subi Meu chapéu, faz tempo que não vem aqui, né? Não Não Sanitário masculino Chuveiro masculino Lá tem feminino e feminino, tá? Bom Sanitário masculino Aqui